Música Quem vier ao Porto Velho Shopping nos próximos dias vai poder conferir uma exposição de peixes do Rio Madeira. Para quem não sabe, o Rio Madeira é um dos rios mais extensos do mundo e o principal tributário do Rio Amazonas, que por sua vez é o rio mais extenso do planeta. Também, o Rio Madeira é um dos rios mais ricos em diversidade de peixes. Muita gente acha o Rio Madeira feio pelo fato de ser barrento. Tem gente que acha os rios de águas escuras mais interessantes que os de águas barrentas. No entanto, é justamente esta água barrenta que torna o Rio Madeira rico em todo tipo de peixes. Pois todo esse barro traz sedimentos, minérios, que são importantíssimos para a vida. Toda essa coletânea que está exposta aqui pertence à Universidade Federal de Rondônia, que conta com o apoio das duas grandes usinas hidrelétricas do Rio Madeira em Porto Velho para a manutenção desse acervo. A usina hidrelétrica de Giral e a de Santo Antônio, mais próxima do perímetro urbano de Porto Velho. Então é isso aí. Tchau, tchau. A usina hidrelétrica de Giraldo, mais próxima do período urbano de Porto Velho. Giraldo, mais próxima do período urbano de Porto Velho. Filhotes de Tambaqui, um dos peixes mais tradicionais de água doce aqui na região amazônica. Tambaqui já crescido, pronto para ir para a churrasqueira. Olha aí. Lembrando que a gente pode comer esse peixe aqui de qualquer jeito, cozido, assado. De todo jeito ele é bom. E aí aqui, por exemplo, a raia, ela é um peixe cartilaginoso igual ao tubarão. Então você só observa a cartilagem, não tem nenhum osso nela. Agora as outras espécies de peixe você pode observar tanto a cartilagem quanto os ossos. Quais são as espécies que tem aqui? Eu estou vendo a raia, né? Que é bem característica. São duas espécies de sarapó, é um tipo de peixe. Aí aqui são cascudos, piaba e o jacutá. Ah, legal. Com zoom a gente vê o quê? Aqui são os detritos que estão no sistema digestório dele, né? E aqui são as vértebras e a coluna. Ah, legal. Os procedimentos estão a remoção da carne para melhor análise deles, né? Isso. Aí aqui, ó. A gente pode fazer comparações de espécies também. Aí aqui dá para observar detalhes do cascudo também, olha. Ah, legal. As placas ósseas dele. O que um tem, o que o outro não tem. Show de bola. Ah. Bacana. O que o outro não tem, dentro? A gente vai lá. Vamos lá. Nossa principal coisa. Até agora saiu. Olha só. Vamos lá. Me procured com a minha tarifa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse é o famoso pirarucu, o maior peixe de água doce do mundo. Recentemente em Porto Velho, pescadores esportistas pegaram um pirarucu de quase dois metros. Depois de tirarem várias fotos que tiveram repercussão nacional, o peixe foi devolvido a natureza. E aí 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 E aí